Oi gente, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vou estar mostrando como pegar dois itens super fáceis agora no Roblox. Mas antes, se vocês ainda não forem inscritos no canal, aproveita e venha fazer parte da família se inscrevendo, ativando o sininho de notificações, deixando aquele like e venha se tornar um membro aqui do canal, ok? Então, bora lá! Então gente, nós temos esse chapéu de lâmpada que era apenas a gente reivindicar ele gratuito. Porém, agora o mapa está pedindo, pessoal, que a gente chegue a 4 mil curtidas, é nesse mapa aqui Team Hortons, tá? Então se você ainda não entrou no mapa, entra lá, sai e deixa a sua curtida aqui, o seu like. Quando chegar a 4 mil curtidas, a gente consegue estar pegando o item totalmente gratuito, tá? Ele ainda tem 14.754 unidades e já saíram 5.246, porque o pessoal que pegou antes, pegou antes de atualizar o mapa, ok, pessoal? Então é muito simples, você vai spawnar do mapa e você vai olhar para o seu ladinho direito e vai ver que tem um lugarzinho que tem esse símbolo aqui, tá, pessoal? Então é só você encostar nele, ele vai te teleportar lá aonde o item está. Depois é só você chegar, interagir com o item e vai descer o prompt, mas isso se tiver as 4 mil curtidas, ok, pessoal? Então é super fácil. E temos também essa ralo de férias de Natal super linda, pessoal. Ela veio com 25 mil unidades, já saíram 19.241, ainda dá tempo de pegar porque tem 5.759, tá, pessoal? E é nesse mapa aqui. Bom, gente, pode ser que vocês nasçam aqui na casa de vocês, mas pode ser que não, tá? Se vocês nascerem na cidade, pessoal, vai ficar mais fácil. Se não, é só você clicar em Travel City e Let's Go, ok? Teleportando para vocês aqui, pessoal, você vai vir nessa direção e você vai ver que você precisa... Nossa, ela saiu bem rápido, já só resta 5.530, pessoal. Bom, então você precisa aqui fazer 10 necessidades do seu patch e ficar 30 minutos no jogo. Mas para você pegar um patch, você vai vir bem aqui, ó, em Patch Plaza, ok? E entra aqui, tá? E se por um acaso aparecer algumas tasks aqui para você pegar, reivindica os itens aqui que são diamantes, tá, pessoal? E quando você entrar também, você vai dar claim no primeiro dia que você entrou, ok? Então você vai vir aqui nessa direção, tá? E você vai vir aqui nesse passarinho, vai interagir com ele, tá? E você vai escolher um desses aqui que você quer comprar conforme os diamantes que você tem. Eu vou clicar nesse primeiro aqui só para mostrar para vocês, Checkout, ok? Yes. E é só você clicar em cima para você estar abrindo o seu patch, tá, pessoal? Aí você vai achar seu patch aqui no inventário, ó. Eu já tinha um, que é o que a gente começa no jogo. Eu comprei o cachorrinho quando eu entrei e agora eu comprei esse daqui para mostrar para vocês, tá? Mas eu vou ficar com o meu cachorrinho mesmo. Aí para vocês estarem fazendo as necessidades do patch, pessoal, vai estar aparecendo aqui em cima. O meu precisa dormir, então eu preciso clicar em Travel, em Home e Let's Go, tá, pessoal? Você sempre vai ficar atento aqui em cima no que o seu cachorrinho ou o seu gatinho ou o patch, né, que você tiver, ele precisar, ok? É só você clicar aqui em cima da cama e colocar em Animal de Estimação e ele vai estar repousando aqui, tá, pessoal? Se você precisar dar comidinha para eles, pessoal, é só você clicar aqui em cima e você vai estar dando comida para ele, banho, ok? Aí aqui, se estiver pedindo algum desses símbolos aqui, pessoal, é só você clicar em cima daquilo que está pedindo, ok? Eu vou voltar para a cidade aqui, ok? Assim que vocês completarem as 10 necessidades do seu animalzinho, você vai vir aqui e é só interagir, tá, pessoal? No meu caso, não vai dar porque eu já peguei esse item, tá? Ó, sua compra do item Christmas falhou porque é algo de errado. É porque eu já peguei, ok, pessoal? Então, é simplesmente isso. Você chega aqui, completa as 10 necessidades do animalzinho e fica 30 minutos no jogo, ok, pessoal? Então, é apenas isso. Então, corram, pessoal, corram pegar esse item porque já está quase acabando, ok? Restam 5 mil unidades aí e meio, né? 5.500 unidades. E é super fácil de você estar pegando esse item, ok? Então, é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Lembrando que se vocês ainda não forem inscritos no canal, não esqueçam de se inscrever, ativar o sininho de notificações, deixar aquele like e se tornar um membro aqui do canal. Um beijo a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.